Espera aí Oh Uuuh A dema Boa noite. Boa noite. Acabou os nossos tons. Não, mas eu acho que acabou as crianças. Você viu que a gente fez sucesso, né? Vai, Brédio. Olha a minha vó, Lô, ela está pegando o robo. Eu também. Só tem perudito agora? É, eu trouxe isso. Só tem perudito? Só tem esse aqui. Nossa, esse doce é muito perfeito, né? Um pouquinho de mal aqui. Acabou? Será? Tá bem. Um pouquinho. Um pouquinho. Não queimou então? Não. Assim. Tinha um monte de crença ali, amor Eu peguei